Começou... Eu tô com fome. 00 Nation buscando a terceira fatia da pizza, é isso? Isso. E meia ou meia o cu do outro lado. E a 00 Nation vende Léo Sóbrio, TRK, FER, VSM, LKNG. Brasil! Brasil! Pistol perigoso já, hein? Beleza, Léo. Beleza, Fê. Já sabe, Palácio. Palácio Django, Palácio Django. Eles sabem mesmo? Sabe. Confia. Opa. Nossa. Beleza, beleza. Ganhamos pistol. O 00 Nation é isso aí mesmo, Gal. Caramba, velho. É isso aí mesmo. É ganhar um dó de graça pra se divertir nesse S.C.O. Fast? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu. 2x2. Hum. Tá perigoso. Tem que pegar a C4. A C4 é nossa. Não. 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 Ah, esse Mad Life sabe de algo, hein? Ele sabe de algo. 4 kills já pra ele. Ai. Suspeita. Suspeita. Suspeita, tá aí, Ricardo. Ele não tem... Ele não vai olhar. Ele não vai olhar. Ele não vai olhar full direita. Ninguém olha full direita. Ele olha. Você. É você. É você. Que beleza, hein? Aproveitar que os portugueses, eles não estão aqui hoje, viu, Michel? Mas estão aí, viu? E você ama os tuguinhos, não ama? Pô, me amarra nos tugas. É, então. Vivo dos melhores lugares que eu já fui no planeta Terra. É gostoso. Portugal é gostoso. Portugal é gostoso. Sabe pra galera de Porto, Lisboa. Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. É... Ouinhos. É, olha... Era a praça da... É, é. É, ele tava só te falando onde é que você tava. Olha. Salve Estoril. 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 Que era lar de grandes prêmios de Fórmula 1, né, Gal? Olha a mira do Nose King. Cara, eu gosto muito desse GP de Estoril. Estoril é um lugar que nasceu pra ter uma etapa, não é? É um nome bom. É. Olha a mira do... Olha lá, olha lá. Olha lá. Fica piscando, ó. Tá piscando, ó. Ele quer, ele quer, ó. Ó, então toma. Que isso, cara? Ó. Pior que deu certo. Deu certo, velho. Não acredito. Mas quando ele puxa a faca, vira um círculo. Caralho, que isso? Mano, vira tudo, vira tudo. Essa mira... Esse round vai definir se acabou ou não. Que isso? Porra, essa mira tá pegando, hein. Não pica não, Caen, não pica não. Isso, isso, beita. Beleza, TRK. Tem um cara zoado. Beleza, Caen. Hum, como não pegou esse tiro? Beleza. Adulto, caralho. Me pica. E é ele, no clutch. No cockpit dele. Olha isso. Olha lá. É a bandana verde e um cara careca. Ah, eu pensei que o rosto era a parte verde. Mas o rosto é uma bandana. É. Do Sandress, né? É, é verdade. Eu tava vendo um peixe. E o rosto do cara era um chapéu. E o Batman, ele tá com a Batgirl, né? É um personagem pouco explorado, né? A Batgirl. Eu curto. Mulher gato. É porque tem Batgirl e mulher gato, né? Tem uns dois, né? Não é a mulher gato. É a Batgirl. Tem a Batgirl. Não tem? Eu acho que tem também. Tem. Tem a mulher gato e tem. O Batman tem uma Batgirl. Rasga ele, Léo. Beleza, Léo. Beleza, Léo. Beleza, Léo. Beleza, Léo. Aí é cover. O 003 é isso aí mesmo. E que tinha, hein? Não tinha, né? Não, não, não. É. Não, 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 não. Não, não, não. Isso é da hora, velho. Ele não usa a que ele ganhou porque ele é humilde, né? Isso aí é humildade o nome disso. Humilde. Humilde. Olha aí, ó. Beleza, Léo. Cara, se 666 é o número da besta, 777 é o número da mula? Beleza, Léo. Não, Gal. Eu acho que o 777 é o número da luz, né? Do iluminado. Do sortudo, né? Você que tem que ter esse rolê de 777 aí. Você sabe qual é a história? Por que que o 777 virou o 777, que é outra? Cara, eu, eu, quando eu tatuei 777, eu fui numa energia gostosa do, toma, toma, então. Na energia gostosa de, de, pô, de um número da sorte. Calma, 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 calma. Tem pressa, tem pressa, mas não tem kit de novo. Olha lá. Aí é bom ter um pouquinho de pressa, Michel. Não é bom um pouquinho de pressa agora? Um pouquinhozinho só, um pouquinhozinho. Preciso de muita não, pegou a carro. Beleza, Fê, beleza. E aí, ó, agora é mais pressa, um pouquinho mais de pressa, né? Agora. Sim, agora não, agora é sem pressa. Sem? Sem pressa. Ó, biquinho. Aí, aí. Isso aqui já deu bigode. Isso aqui deu bigode, cara. De novo não, mano. De novo não, mano. Isso aqui tava com a cara do bigode. Opa, mas entre, por exemplo, entre... Beleza, Fê, salvou o TRK demais, mano. Você começa em umas particularidades, que é, por exemplo, o Léo. O Léo, ele tá colete 2 sem kit, tá ligado? Ah, não pode. Então. Colete 2 contra armado CT, não é necessário. É, então. Às vezes, eu entendo, dá pra dar umas varadas aí no mapa, pá, né? Mas eu sou um cara que quando eu fui ganhando, ficando um pouco mais velho no CS, eu falo assim, pô, se tu não acha legal, tu não compra, mas eu vou comprar. Que isso, que isso? Beleza, Fê. Beleza, Fê. 3 kills, 3 kills, ó. Beleza, Fê. Ó, ó. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser uma entradinha B, humilde, ó. Ó lá. Aí. Entredado. Melado. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Eu adoro isso. Tá vendo, eu tô falando, velho, eu tô falando. O alto direto aqui tá louco. Tá 3x2. Errou o pulo lá, hein. Errou aquele pulo no meio, hein. Caramba, o Léo já levou 3, né? O cara já nem foram. Ô, foram. Foram. Isso, adulto, Alê, adulto, adulto. Acorda, TRK. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, ó. Tá tranquilo. Que beleza. Tô falando, velho. Zero de uma delas tá lá na B. O cara podia ser pego com a molotov na mão. Ô, o cara tá sozinho lá na B, hein. É, é, tem um L ainda, né. Tem uma flash, tem uma flash. Isso. Toma. Que é outra. Hum, pegou a info. Pega ele. Pegou, beleza, Léo. Ó o fetiche aí, ó. Nossa. Eu ainda tenho que tocar esse. Nossa. Mano, Mirinha não tá de brincadeira, cara. Tá, mas é flash. Pô, existe mundo, é a dona morte, velho. Hum. Opa. Opa. Fizou um. Se demorar muito, o cara vara ele. Valeu, valeu, valeu. TNT, velho. Pô, para não. Beleza. Beleza. 60, 70. E agora 80. 90. 100. 100, sir. Down, 10. Down, 10. Down, 10. 10, 20. 20. Up, 10, 30. E agora 40. 50. 50. 60. 160. 170. E agora 70. 90. 90. 200. 200. And now. Pé. Nossa, velho. Oh. Oh, mano. Deu ruim, velho. Deu ruim. Deu ruim. Começa a ficar esses rounds muito lento Morrendo um por um, mano Eu já fico meu pá, mano Aqui guardou, né? Guardou, eu acho, né? Chama assim Sete dias antes Michel, sete dias antes Do quê? Então, é esse que é o lance, né? Então, por exemplo Você assiste lá Sete dias antes Não, 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 não Profissional, profissional Um rolê profissional de criadores de raças de cachorro, Michel E aí, às vezes, a gente tá achando que a gente vai pra Olimpíada E, mano, o que tá tendo é A gente tá no mesmo nível das competições de porra, cara De alta costura Hum, interessante Interessante, não é? E aí, você sabia que o concurso de cachorro Você premia, você escolhe dentro das raças Qual que é o melhor, a melhor espécime da raça E aí você vai separando Aí tem as divisões Tem divisões Toy Divisão Shrouchers Divisão Caça E aí, dentro de cada divisão Os juízes separam qual que é o melhor exemplar da raça E aí eles competem entre eles Que aí tem o campeão do concurso como um todo Tipo, qual é o melhor Aí, beleza Beleza, né? É, velho Beleza Beleza Oh, voltamos, hein? Esse round trouxe aí uma volta, velho Avança aí Avança Pode avançar A beta clear, irmão Por que tu não avança, velho? Porque é devagarzinho É devagarzinho Agora eu acho que a gente trouxe Acabou trazendo o round que precisava Qual foi o melhor cachorro overall? Dá pra dar um spoiler? O O De qual? Overall? Overall? Mano Então, o problema O problema é que As raças O nome das raças Eles são complexos Era um cachorro bem grande E bem peludo Um São Bernardo? Mais peludo E mais fino Não A paçoca? Não Parecia um Cara Ah, é muito Por exemplo O do Toy Quer o do Toy? O do Toy foi o Pug O Pugzinho ganhou O Pugzinho é um clássico Eles falavam É um clássico Olha aí Beleza Beleza 3x1 Olha aí 3x12 Muito bom O velho Bambi Tava me falando ontem Também de um tal De jogo comprado Eu já assisti Eu já assisti É muito bom também Jogo comprado E aí Você fica numa Numa Hum Eles gostam de cachorro Eles gostam de cachorro O Pugzinho ganhou E o Pugzinho ganhou De adversários duros E o Michel Porque tem O Aquele Aquele bem pequenininho De madame Aquele Como é que chama? Schnauzer Schnauzer É Schnauzer Aquele Não é Pinscher Pinscher Tinha um Pinscher Muito bonitinho Aí o Lulu Da Pomerânia Também Um grande competidor Apesar do tamanho E Mano Puddle Puddle não é muito bem visto No concurso De cachorro Não Puddle é underrated É né Eu acho Puddle da hora Eu também acho Puddle da hora Cara Né É Não Bob Marley Não Bob Med Velho A gente ainda Tá ganhando Correto Ó Ó Ó Ó Ó Olha 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 Pastor Alemão Adoro Pastor Alemão Cara No concurso Tinha um Caça Ele entra no de caça Eu não vi exemplar De pastor Alemão Tinha de boxer Tinha de Da 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 raça Da 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 Doberman Que Mini Doberman Ela é um Doberman Que beleza Esse 2x5 Tá Tá E Vai Guardar Vai Lá Já Guardou Já Guardou Já Guardou Um Doberman Moral Exatamente A Da Ela Ela é um Doberman Moral Doberman 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 Doberman